Parlamento Capixaba realiza sessão solene em comemoração ao dia do advogado A Assembleia Legislativa homenageou advogados que se destacaram no último ano Os profissionais foram indicados pelo sindicato da categoria e pela ordem dos advogados do Brasil A homenagem aconteceu na semana em que se comemora o dia do advogado A representante da OAB falou sobre a modernização do judiciário Desafio que os profissionais enfrentam atualmente Nós estamos vivendo um momento particular de uma grande batalha que estamos travando Com a implementação do processo judicial eletrônico Vem modificar em muito a vida diária do advogado E hoje, fora as questões do dia a dia, a nossa luta, a nossa luta por justiça, defesa da cidadania Agora nós estamos precisando trabalhar em prol do próprio advogado Que terá que se readaptar à nova realidade É uma realidade sem volta, nós sabemos disso E que virá trazer muita novidade e uma forma de trabalho muito diferente E nós estamos enfrentando várias barreiras Porque o processo judicial eletrônico é para todos Mas nem todos os advogados terão condições hoje de se adaptar a essa realidade A solenidade, que contou também com membros do Ministério Público Estadual Defensores públicos, professores e estudantes de direito Foi uma iniciativa do deputado doutor Hércules Ele falou sobre a importância dos advogados capixabas E defendeu o estabelecimento no Estado de um piso salarial para a categoria O advogado é muito desvalorizado E é o guardião da justiça, é o guardião da lei Nós estamos lutando, não só por privilégios que o advogado tem Nós estamos lutando por prerrogativas e os direitos que o advogado tem Principalmente eles têm que estar bem preparados, bem aparelhados E ser bem pagos também para poder defender o cidadão Só assim nós teremos uma justiça perfeita e um direito muito melhor exercido Obrigado!